O Céreo O Céreo Será a cor do ar Meu amor Mamãe Eu quero Mamãe Eu quero Mamãe, quero nascer Uma casa iluminada Quando você crescer Eu quero ser o seu bebê E o beijo Será bom E o Céreo Será cor do ar Meu amor Mamãe Eu quero 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 Mamãe Eu quero Tudo pode acontecer O zero dessa estrada Mamãe Me dê a luz Café com pão, 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 coca Mamãe Mamãe Eu quero Mamãe Eu quero O zero Só quer dizer O zero dessa estrada Do fim da pomba Z Começa um novo avesso Do fim da pomba Z Do fim da pomba Z Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero